Boa noite, senhores! Alô, alô, alô! Alô, alô! Boas noites, meus amigos e minhas amigas. Vamos lá, vamos ver se está funcionando tudo aqui. Alguém dá o som? Estão me vendo? Estou por aí, na telinha de vocês. Gonçalo Orleans, Renato Rolim, boa noite, boa noite, Gonçalo Cardoso. Tudo bem aí com vocês? Pessoal, começando aqui, são duas para as oito. Carlos Kopp, boa noite. Beleza, som ok, vamos lá. Bem-vindos ao nosso webinar desta quinta-feira com a BRA Trade Solutions, Bender. Hoje um tema bem pertinente, especialmente ali para a mesa da BRA e da Blue Star em conjunto. Uma mesa grande, forte, nas operações de mini índice e mini dólar. Ou seja, hoje uma pauta importantíssima para você, trader, que utiliza os relatórios da Bender. Então, você que quer começar a operar o mini índice e o mini dólar. Nossos produtos são direcionados para você. E hoje a gente vai falar um pouquinho de como esses relatórios funcionam, ok? Som ok? Boa noite, beleza? Boa, está tudo funcionando. Então, hoje, bater um papo mais informal em torno de como funcionam os nossos relatórios, como é que a gente utiliza e também as dúvidas recorrentes. A gente busca fazer as pautas de web ali em cima das dúvidas que a gente recebe aqui. Então, a gente tem recebido bastante dúvida em torno de algumas funções ou de alguns conceitos em torno ali do mini índice e mini dólar. Então, vamos atacá-las hoje. Tem gente mandando mensagem aqui. Boa. Já estamos online. Daniel Braga. Boa. Boa. Só falando para o pessoal aqui que está online. Não sei se o Daniel vai entrar hoje, mas beleza. Bem-vindo. Se entrar, vai só agregar. Avisa quando estiver online. Boa. É isso aí. Vamos bater um papo, pessoal. Um pouquinho até ali umas 8h05. Dá tempo do pessoal enlogar, dá tempo de todo mundo entrar. Tirar o som aqui do celular. Hoje, previdência começando a dar as caras no mercado. O mercado reagiu. Foi para as máximas 2,20 de alta. Que beleza. Que maravilha. Se você não está ainda no... Pessoal, se você não está no mercado ainda, não bobeia. Não bobeia. O mercado, ele provavelmente vai precificar ali a previdência muito antes dela ser aprovada. Ou seja, se você, meu amigo ou minha amiga, esperar a previdência sair, os senhores estarão muito atrasados. Então, lembra que eu falei? Você não liga e desliga a bolsa. Você está sempre posicionado. Comece, já monta suas carteiras, independente se é nas máximas ou não. Óbvio, com certa cautela ali em torno de setores muito precificados. Mas, tenham a convicção de que, quando a previdência for aprovada, ela estará praticamente quase inteirinha precificada. Tá bom? Rufino dos Correios, som ok. Boa, legal, senhores. Marcos Celso Ferro, não está transmitindo? Algum problema? Será? José Eduardo, fala, Zé. Bom, já está tudo ok, né? Boa, beleza. Graças a Deus, tudo bem. Vamos dar aí mais uns cinco minutinhos só para o pessoal chegar. E aí a gente acelera. Hoje eu quero mais um bate-papo mais informal. Só apresentar os relatórios para vocês. E, óbvio, tirar as dúvidas. Eu estou aqui mais para tirar dúvidas. Na verdade, a gente tem um problema muito sério entre analista e cliente. Porque, às vezes, o que é óbvio para analista, e isso acontece demais, pessoal. Uma coisa que, às vezes, é óbvio para a gente, não é absolutamente óbvio para o outro. Então, é muito bom eu estar online. Ou seja, todo o pessoal da BR e da Bustat também estaria na disposição sempre. Porque, às vezes, algumas dúvidas a gente realmente não pensa nelas. Então, é bom abrir esse tempo. Celso Ferro, eu acho que é só na sua tela. Dá uma olhadinha aí. Só um vídeo ok. Ou seja, estamos sempre, sempre abertos a receber pautas de vocês. Porque, às vezes, a gente não sabe o que vocês não sabem. Às vezes, alguma coisa é óbvia para a gente, para vocês não é óbvio. A gente tem anos de bolsa, às vezes, algumas coisas já estão muito, tão assimiladas dentro dos analistas. Que a gente não pensa que pode existir dúvidas em torno de algum assunto. Então, mandem dúvidas. Eu vou colocar meu contato aqui para vocês. E o nosso objetivo é prover todas as informações possíveis para vocês operarem bem. Para vocês serem vencedores, ok? Então, boa. Fabrício, valeu. Ah, o Daniel Braga, ilustre. O famoso chefe entrou. Irado. Então, pessoal, vou colocar ali. Lembrando ali sempre que nós... Estamos sempre abertos a sugestões de pautas para os nossos webinars. Eu vou colocar aqui os contatos para vocês. Então, vocês já sabem que hoje... Estamos aí. Como funcionam os relatórios de mini índice e mini dólar da Bender of Research. Estamos aí sempre em conjunto desse canal com a BR A3 Solutions. E os contatos estão aí. O contato é arroba-bender.com.br E o zap zap está aí 98338-0070. Qualquer canal ali vai atingir o local correto. Então, mande aí suas dúvidas, sugestões. Se você quiser operar com a mesa, com a Blustar, com a BR, com a Bender. Pessoal, se quer operar junto, quer receber os relatórios que a gente vai falar hoje. Esses são os contatos. Quer elogiar, quer mandar sugestões, xingar. Pode xingar mesmo. É bom receber críticas ali. É assim que a gente vai para frente também. É assim que a gente melhora. Cliente satisfeito não ajuda a gente a melhorar. O cliente chato que reclama, que pede, é aquele cara que realmente... A gente abraça essas pessoas porque são essas que impulsionam a gente para ficar... Pinos, cada vez melhores. Boa. Vamos lá, deixa eu tirar aqui. Então, está aqui os nossos contatos. Pessoal, a pauta de hoje, eu quero falar sobre os relatórios. Como eu falei, às vezes algumas coisas são óbvias. Eu vou falar algumas coisas que podem dar pepino ali, que podem dar dúvida. Dicas e depois eu vou deixar o espaço aí para dúvidas. Tchau, Dom. Perdão. Boa noite. Boa noite. Para quem tem Vale 3 na carteira, teria alguma recomendação de lançamento de opções? Anderson. Meu amigo, nós buscamos e buscamos e buscamos e buscamos as opções de Vale, mas a gente tem um problema chamado volatilidade. A volatilidade ficou muito alta, aumentou, cortou todos os prêmios, cortou tudo. Não tinha vantagem para fazer as estruturadas como a gente fez com o Petro. Quem não comprou o Petro com proteção nos 28 e 27, reduzindo o risco retorno, aliás, aumentando ali o risco retorno, está perdendo um excelente call. Mas, Anderson, Vale realmente não deu para fazer e não foi por falta de procura, tá bom? Victor, o Victor, meu xará está perguntando ali. Na sua estratégia, melhor operar day trade ou swing trade? Pessoal, swing trade diminuindo-se milidólar, agora está melhorando. Tem tempos que dá para fazer e tempos que não dá para fazer. Eu recomendo que vocês fiquem no day trading, ok? Dá para fazer o swing trade? Dá, mas lembre-se que o risco é alto, a alavancagem é bastante alta. Eu prefiro que vocês estruturem, talvez, as suas operações com uma carteira. Vai de cada um, tá bom? Mas dá para fazer sim, os dois. O nosso foco aqui, Victor, é day trading, tá bom, no seu relatório? Aí, o Daniel hoje está de espectador, adoro o seu relatório. O seu comentário não vale, Daniel. Boa. Quem mais está aí? Boa, Anderson, obrigado. Imagina, também acho ótimo. Obrigado aí pelos elogios. Pessoal, antes de começar, eu tenho um anúncio. Aliás, um lembrete, né? Vocês operadores, quem está começando, quem já está operando, quem é até mais experiente, não percam a sala do Roque Balboa com a APR Advisors, ok? Já temos ali um grupo funcionando. Semana que vem, abre a sala ao vivo, mais educacional. A gente vai passar pontos de compra e venda, sim. Mas a ideia é que você tenha um apoio de um trader extremamente experiente, de, assim, vamos dizer, 25 anos de bolsa, ok? Tesoureiro. A gente foi buscar o melhor para vocês, para vocês terem um apoio no dia a dia, no mini contrato. A sala, ela tem intuito de educacional. A gente vai avisar quando não é para operar, quando tem indicador, qual é o viés. Ou seja, a gente vai levar você pela mão. Então, você que quer operar junto também, pela sala, depois eu já passei os contatos aí para vocês. Tchau, Dom. Daniel, agora é bom vocês explicar o que faz o relatório do início do dia, são feitos depois da abertura, para uma eficácia... Isso, já está aqui, já pensei nesse entrave, tá, Daniel? Vou falar um pouquinho sobre a periodicidade dos contratos, tá bom? Bom, vamos lá, é isso aí. Então, vamos começar aqui, eu vou colocar o PowerPoint, vou colocar um PowerPoint básico ali, só para a gente ter um guideline. Vamos lá. Cadê, cadê, cadê? Está aqui. Então, pessoal, antes de começar, eu quero só, eu sempre gosto de colocar os nossos desempenhos, né? Então, deixa eu pôr rapidamente aqui os nossos desempenhos, pessoal. Como é que nós estamos? Neste mês de fevereiro, nós estamos, aliás, não, né? Encerrando em fevereiro, como é que nós estamos em termos de trading, swing trading. Pessoal, a gente manteve ali um bom desempenho nesses 45 dias de pregão em 2019, a gente mantém uma assertividade nesse trade de 85%, tá bom? Eu vou colocar aqui as operações que a gente fez ao longo dessas últimas 4 semanas, 5 semanas. A gente teve um loss aqui em Usiminas, estamos buscando uma nova compra no papel, mas a gente teve ali uma boa sequência de swing trades ali ao longo de 2019, tá bom? Mantendo a nossa assertividade ali em 85%, assim, trazendo aí uma segurança para vocês operarem mais curto, tá? Deixa eu ir lá para o nosso, colocar aqui como é que nós estamos em termos de desempenho. Deixa eu só jogar aqui direto. Tá aqui. Pessoal, estamos aqui com 2019. 12, 13% de alta no ano em termos de carteira de longo prazo contra 11,55. Isso é carteira de buy and hold. Nós perdemos um pouquinho ali nesse início de fevereiro, erramos algumas coisas, acertamos outras e também, parcialmente, somos vítimas de um portfólio que andou demais, né? Nós tivemos ali outubro, novembro e dezembro acelerando, né? Nós tivemos uma boa vantagem em relação ao mercado nos últimos três meses. Nossos preços alvos foram muito atingidos, a maioria das nossas ações estavam extremamente esticadas e eu não tenho a capacidade de trocar muitas ações em uma quinzena, eu não posso trocar sete ou oito ações em uma quinzena só. Então, a gente tem arejado o portfólio, mas parte dessa trantagem que nós vemos aqui em fevereiro é em função de uma carteira que andou demais e ficou muito esticada, né? A gente provavelmente vai consertar, vai tentar arrumar isso daí para a segunda quinzena de fevereiro, mas o que mais importa sempre é esse gráficozinho aqui, nossa razão que isso retorno. Pessoal, tem gente, tem alguns clientes ansiosos falando que a gente não manda operação. Pessoal, a gente tem feito tudo com muita cautela para manter todo esse trabalho. Então, não é a ansiedade das pessoas que ligam aqui na mesa que a gente vai mudar o nosso game plan, a nossa ideia é continuar o que a gente tem feito para trazer no longo prazo esse retorno que vocês já estão acostumados. Então, essa curva de retorno, a gente está muito confortável em relação ao mercado. Tchado? E seguimos ali fazendo o nosso game e não entrando no mercado, tá bom? Boa, vamos lá para o nosso... Voltando aí, fiz um parênteses de desempenhos. O Daniel está perguntando aí, dá uma aula nessa seleção de ativos de carteira e no timing de operações de sim-training. Boa. O Gonçalo está perguntando aqui, qual que é o melhor método para ganhar agilidade na compra e venda? Putz, Gonçalo, você tem que se elaborar mais essa pergunta aí. Boa. Vamos lá, deixa eu continuar aqui, senão a gente não tem uma chuva aí de perguntas, eu vou atingir ela mais para o finalzinho, tá bom, pessoal? Vamos lá. Nosso webinar está aqui, boa desempenhos. A lição de casa. Eu quero começar, antes de falar dos relatórios, que o relatório, pessoal, que a gente faz, eu já fiz um webinar só sobre isso daqui. Como fazer a lição de casa. O trader, o trabalho trader, ele requer algumas, um tempo, né? Você precisa se preparar. Eu vou até colocar aqui, corta para mim. Nós fizemos um webinar só sobre isso daí. Se você é um trader e você acha que você vai acordar às 8h45, tomar um café voando, e às 8h55, você está ali na sua tela, você quer arrasar nos mini-contratos, é melhor você pegar esse dininho e fazer outra coisa com ele, porque a probabilidade de você se dar mal é muito grande. Pessoal, trader, scalper, qualquer tipo de atividade no mercado de alta frequência, é um trabalho. Você precisa acordar antes, você precisa se preparar, você precisa ter um game plan. Se você acordar no mercado, abrir o pregão e começar a caçar preço, grandes probabilidades de você ser amassado pelo mercado, ok? E isso eu posso fundamentar por inúmeros motivos. O mercado, de curtíssimo prazo, ele não é racional. Então, se você ficar buscando racionalidade em qualquer ponto, você vai ser desimado do mercado, ok? Tem fundos que não estão olhando o que você está olhando, tem robôs que são desenhados exatamente para te arrebentar. Então, pessoal, se você não colocar todas as chances de vitória no seu lado com preparação, você provavelmente vai ser jogado para um lado ou para o outro. Então, os relatórios de mini índice e mini dólar da Bender, ele é a lição de casa que o trader deveria fazer ou, às vezes, não sabe fazer e a gente tenta fazer ela para vocês. Óbvio, a gente faz o nosso melhor para colocar, alinhar. Fluxo, tendências, drivers, book reading, tudo o que a gente puder, a gente vai colocar ali naquele relatório. Às vezes, ele parece ser direto e conciso, mas tem muito mais por trás dos breves comentários que a gente manda. Então, é importantíssimo fazer essa lição de casa. É algo que eu já comentei eu e o Daniel várias vezes, né? Daniel, já fizemos dois webinars sobre isso daí. Então, os relatórios, eles viram, eles visam prover aquela lição de casa que o trader deveria fazer. Ok? Então, dito isso, vamos lá. Os horários. O Daniel mesmo já falou sobre alguns atrasos, pessoal. Primeiro, os relatórios são produzidos todos os dias, né? Todos os dias de pregão. O horário, óbvio, quanto mais cedo é mais tempo para você se preparar. Mas, agora volta aqui para mim. Qual que é o motivo às vezes do atraso? Pessoal, se a gente tem uma expectativa de gap, e a gente mandar um cenário antes desse gap, pode ser que todo aquele trabalho que a gente fez, ele seja jogado às nove e um, ele seja jogado no lixo. Então, a gente, quando tem expectativa de uma aumentação mais volátil, ou gap, ou alguma ruptura do fluxo, a gente espera o mercado abrir para a gente realmente passar os melhores pontos. Então, não fiquem ansiosos se o relatório chegou ali às nove e quinze. tem um propósito para isso e o propósito é colocar os melhores pontos para vocês. Então, e outra, em relação ao horário, vai uma dica de operação aqui. Pessoal, os primeiros dez, quinze minutos de pregão é terra de ninguém. Como eu falei para vocês, existem estratégias específicas para abertura. Nós não fazemos essas estratégias aqui na Bando Free Search. Mas, os fundos, players, grandes, eles não estão, eles estão se lixando porque você está olhando ali no gráfico. Então, o momento de abertura, o momento de ajustes, de posição, de carteira, de carry trade, de várias coisas que não estão, não tem nada a ver com o seu trade. Então, não fiquem ansiosos para abrir o contrato e sair operando. Geralmente, tem trader que só opera depois das nove e trinta. É onde o fluxo já realmente ficou mais tranquilo. Você não precisa esperar as nove e trinta. mas os dez primeiros minutos de trading não é recomendado que você opere. É uma dica especialmente para os iniciantes. Tá bom? Boa. Vamos lá. Seguindo. Então, já solucionamos ali um pouquinho o tema, lição de casa. Faça a sua lição de casa. Acorde antes. Se prepare. Entenda o que vai acontecer no pregão. A gente vai fazer isso para você também no relatório. Os horários, né? Não tenha pressa de operar. Pessoal, não tenha... O cenário, ele tem que se desenvolver. Você não pode sair caçando qualquer coisa. Então, não ligue para os primeiros minutos do pregão. Óbvio, monitore. Mas não tenha pressa para sair apertando o botão. Tá bom? E em relação também não tenha pressa para os relatórios. Por quê? Se atrasou, existe ali um bom motivo. Aí eu vou falar um pouquinho e agora vamos lá partir para os contratos. Perdão, para os relatórios. A gente vai falar um pouquinho da estrutura, como é que funciona. Partir ali para o... Para o que interessa. Boa! Pessoal, geralmente... Ah, outra coisa importante. Eu vou falar do... Eu vou pegar o mini índice como exemplo, mas o que eu quero falar para vocês. Leiam os dois relatórios todos os dias. Mesmo você sendo um trader de dólar ou um trader só de índice, o que acontece? E é algo que a gente tem passado muito aqui na mesa. Eu quero expor isso para vocês, que dá uma ansiedade tão grande. Nós estamos nas máximas, óbvio, tem muito upside para o mercado e a gente fica aqui recebendo inúmeras mensagens de pessoas que estão querendo operar loucamente. E eu quero dar uma dica para vocês, pessoal, o sucesso, o trade, o investimento, o seu trade, o que seja, não é apertar o botão a qualquer hora, em qualquer lugar, de qualquer jeito. Tem que ter estratégia, a estratégia tem que se encaixar, as coisas precisam se encaixar e se você perder um trade, você tem o ano inteiro para fazer o outro trade. Então, nós demos uma pausa ali no seu trading porque o mercado respirou, ficou travado, não andou, hoje andou, mas a gente não tinha essa sinalização de previdência. então, não tenha pressa e não tenha a ideia de que você tem que estar o tempo todo apertando o botão. Você tem que apertar o botão na hora correta quando a estratégia encaixar, ok? Não corra atrás de qualquer coisa, qualquer preço, qualquer investimento, não compre em bolsa nas máximas achando que você está arrasando no investimento. Tenha paciência e faça as coisas com a estratégia. Essa é a minha dica aí para os teles. Bora? Então, como eu falei, leiam os dois relatórios, por que eu falei tudo isso? Porque às vezes o índice está um lixo e o dólar está melhor. Às vezes o dólar está legal e vice-versa. Então, leiam os dois relatórios porque nós nos comentários, nós claramente avisamos o que está legal e o que não está legal. E eu vou dar um exemplo muito claro disso. Pessoal, nós passamos 2019 inteirinho até agora com o dólar horrível. Eu vou colocar aqui o dólar spot para vocês. Deixa eu colocar aqui na tela de vocês. Está aí o dólar spot. Pessoal, nós tivemos movimentações horríveis, ok? Por quê? Nós tivemos bolsas nas máximas, nós tivemos uma correlação positiva recentemente aí de dólar e bolsa. E isso está errado. Ou seja, você quando opera o mini índice e mini dólar, você tem que entender que a correlação é negativa. Então, se os dois estão andando juntos, algum deles estão errados. Nós tivemos exatamente isso aqui ao longo de quase 10 a 12 pregões. O dólar estava péssimo. Nós tivemos um canal de alta, mas ele estava errado e depois ajustou que nem um budget jump. O que demorou ali duas semanas para ser construído foi largado em três dias. E é isso que eu tinha falado ao longo de todo esse ano. Pessoal, o dólar está ruim. Não operem tanto o dólar. Vai devagar. Vocês podem ver aí como é que foi. Nós estávamos corretos. Toda essa bagunça aqui, isso aqui chama erro, tá? E aí a convicção era muito grande, né? Erro. Opa! O mercado erra, pessoal. Claramente, tá? E a experiência faz você entender que ele estava errado. Então, você pode entender aqui que quase 14, 15 dias de pregão para formar um leve pullback ele foi dizimado em três dias porque estava errado, ok? Então, qual que é a ideia? Nem todo dia o contrato vai estar bom. Pode ser que os dois estejam ruins. Então, leiam os dois para entender qual que é o melhor contrato do dia, tá bom? Acho que é uma dica aí importantíssima. O Fabrício está perguntando, você pode listar por ordem de importância quais indicadores pesam mais no dólar? Como o dólar e dex, fluxo estrangeiro, etc. Excelente pergunta, Fabrício. Fabrício perguntou aqui o que que pesa mais no dia a dia do dólar. E Fabrício, não tem um indicador no driver mais importante. Vai da sua leitura. Agora, qual que é o driver mais importante? A previdência. É mercado brasileiro arrumando o déficit fiscal. Óbvio, o dólar é para cima e, perdão, dólar para baixo, real para cima. Então, cada dia vai ter alguma coisa mais específica, às vezes não tem driver relevante, não tem como estabelecer uma ordem e a jerarquia. Mas, é importantíssimo você estar acompanhando os drivers. Por quê? Se você espera uma alta do dólar por driver e o dólar está caindo, tem alguma coisa de errado. Ou você está errado ou o dólar está errado. E aí você precisa ajustar a sua estratégia ou para captar a volta como eu falei agora nesse erro no início de 2019 que deu excelentes oportunidades de venda ou você está com a cabeça errada e é melhor não acelerar. Então, se não há divergências entre fluxo e driver, você tem que ir lá buscar se você está errado ou o mercado está errado. E aí, quanto mais experiente, provavelmente, mais você vai estar certo e o mercado erra sim, tá, pessoal? O mercado não é perfeito. Se o mercado fosse perfeito, a gente não estaria aqui, tá bom? Então, o mercado é extremamente imperfeito e essas assimetrias, elas geram excelentes oportunidades. Mas você tem que ter o corrones de estar contra, de saber que algo está errado, a gente avisa que está errado e depois a gente amaceta quando tem a reversão ou sai comprando quando tem o ajuste, tá bom? Bora! Então, dicas importantíssimas aí que eu estou passando que na minha visão acho que podem fazer toda a diferença. Então, pessoal, leiam os dois contratos e escolham o melhor do dia. O que tiver mais alinhado, o que tiver com menor volatilidade, com gráficos mais interessantes e com driver também alinhado, tá bom? Tchau, doutor. Vamos lá, pessoal, gráficos, a gente, geralmente, geralmente coloca aqui o índice, perdão, o título. A periodicidade, a gente trabalha com de praxe, 30 minutos, mas isso pode variar dependendo do dia, tá? Gráficos mais bagunçados, a gente precisa ajustar, ok? Entender um pouquinho, às vezes, voltar para períodos mais longos ou afunelar para períodos mais curtos, mas de praxe a gente tem 30 minutos aqui, tá? O que eu quero ressaltar de importantíssima a nossa tendência. Meus amigos, quando a tendência for de alta ou de baixa, muito provavelmente esse será o nosso viés de operação, ok? E é por isso que eu coloquei aqui no nosso PowerPoint do direcionamento. Na maioria das vezes, eu vou parar e falar devagarzinho, na maioria das vezes, quando a gente tem um direcionamento, uma tendência clara, você vai ver pela seta, nós, provavelmente, estamos em linha com aquele direcionamento. Então, mesmo que existam possibilidades de operações contrárias, nós não operamos contra a tendência, ok? Então, se nós detectarmos que a tendência é positiva, provavelmente, você só vai ver gatilhos iminentes de compra. Se a tendência é de baixa, você só vai, provavelmente, ver gatilhos de baixa e cautela na compra. Nós não lutamos contra a tendência e eu recomendo que, especialmente, os iniciantes, não lutem contra a tendência. E é o que eu falei no início, não caçem preço a qualquer lugar, a qualquer hora. Sigam o game plan, sigam o seu plano, seguem a tendência e esperam o cenário encaixar, tá bom? Então, isso é especialmente importante para você que está começando. Certo? Então, vamos lá. Voltando aqui, tipo no PowerPoint, então, bora, 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 PowerPoint, gráficos. Então, observe isso daqui. Se a tendência é positiva, pessoal, provavelmente, a gente vai estar comprando naquele dia. quando a tendência é lateral, aí provavelmente a gente vai ter vendas e compras na mesa, tá bom? Essa, geralmente, é a regra. Óbvio que podem haver exceções. E depois a gente tem aqui os pontos principais, resistências, e esses, sim, seus gatilhos, onde a gente espera a atividade. Esse é a lição de casa, tá, meus amigos? Por quê? Eu vou jogar aqui o... Cadê o nosso... É muito grave. Vamos lá. Vou colocar aqui o nosso ING, INJ, né, 2019. Opa! Tá lá. Gráficos de 30 minutos, de praxe. Tá aí, pessoal, eu tava mexendo um pouquinho com o... Eu vou colocar o dólar, porque o dólar acho que eu não mexi. Vamos lá. Tá aí. Na verdade, eu dei uma mexida assim. Pessoal, qual que é a ideia? Eu vou colocar aqui pontos... Eu vou até utilizar, acho que é melhor o contrato. A gente coloca esses pontos, esses pontos, eles não estão aqui aleatórios. Qual que é a ideia dos pontos de suporte e resistência? Pessoal, eles são pontos psicológicos no qual a gente espera que os compradores sejam relevantes ou os vendedores eles sejam relevantes, ok? Por quê? Dentro desses pontos, a gente espera uma terra de ninguém. Ou seja, você tem volatilidade, você não tem a estatística ao seu lado. Como é que a gente atua dentro dos pontos de mini índice e mini dólar? Eu vou fazer um caso aqui só pra fazer um desenho rápido aqui. Na verdade, eu acabei mexendo um pouquinho nos pontos só pra vocês terem ideia. Hoje a gente teve muita volatilidade, a gente tá no canal lateral de dólar, tá? Vamos desenhar isso pra amanhã. Mas qual que é a ideia de um suporte, pessoal? Por que a gente age em torno de um suporte? Porque ali a gente eleva a probabilidade de estar certo. Se você pega um meio de canal lateral e tenta caçar qualquer preço, como eu já falei, os institucionais, tem gente que não tá se lixando pro seu gráficozinho de 5 a 15 minutos, se você tá operando o book. Pessoal, tem gente que chega lá e é uma seta, não tá absolutamente observando o que você tá observando. Então, existem pontos significativos dentro do gráfico, dentro da movimentação, dos contratos, que é onde você realmente tem alguma vantagem, né? E não tá ali fazendo coisas aleatórias. Então, esses pontos que a gente joga aqui são pontos testados, estatísticos ou até psicológicos do mercado, na qual a gente espera que haja atividade. E isso eleva a sua probabilidade de estar certo. Então, a gente atua somente nesses pontos, ok? E eu vou dar um exemplo muito claro. Se a gente tem um canal de alta, a gente geralmente opera na baixa porque a gente tem uma tendência positiva. O fluxo do comprador pode surpreender e te arrebentar numa ponta vendedora. Então, a gente geralmente vai buscar pelos pontos de suporte, como a gente fez hoje aqui. Hoje não deu muito certo na abertura ou pelos rompimentos de resistência que foi fenomenal. Então, a ideia é que vocês atuem principalmente nos pontos que a gente te manda ou no rompimento ou numa reversão positiva. Certo? Vamos lá, vamos lá. Perguntas. Everton, Victor, ajustes são pontos importantes na sua opinião ou irrelevantes? Eu não busco muito não. A gente manda na sala todo dia, mas eu fico mais pelos pontos psicológicos do mercado. Vamos ver aqui. Fabrício, você pode comentar no dia de hoje do dólar? Obrigado. Vamos sim. Vamos falar um pouquinho aqui do dólar mais para o final. Mas, pessoal, alguma dúvida em relação aos pontos que a gente manda? O porquê de atuar nesses pontos? E o porquê de não atuar nesses pontos? Eu quero que isso fique bastante claro, porque se você não fizer o seu plano de ação nos pontos específicos e não esperar isso se concretizar, você provavelmente vai estar operando em terra de ninguém e provavelmente suscetível à alta volatilidade e irracionalidade dos contratos. Então, fiquem nos pontos, aguardem para ser versões positivas, aguardem para os compimentos, que é ali que está a sua vantagem estatística, tá bom? O Tiago, eu acho ele sempre muito distante. Claro, Tiago, óbvio que tudo que eu estou falando aqui não é uma verdade absoluta, é o nosso estilo de operação, existem pessoas com estratégias diferentes, com pontos diferentes, mas o que pode estar na sua cabeça é o seguinte, às vezes eles estão distantes e exatamente é isso que a gente quer que você, às vezes, que o trader não faça, é que opera em qualquer ponto, ou seja, esperando, se ele não se concretizar, você absolutamente não opera, é isso que eu quero passar para vocês, você não opera qualquer coisa todos os dias, você opera quando o seu setup se encaixa e se encaixar, se não encaixar, você lava suas mãos, deixa o Mr. Mark lá e vai embora, você não precisa operar em qualquer hora, toda hora do pregão, a qualquer minuto, qualquer movimento, é isso que é o mais importante para vocês entenderem, então entre no mercado com o seu game plan, se você acha os nossos pontos distantes, tenta ajustar um pouquinho, Thiago, mas essa é a nossa ideia para vocês mesmos, para vocês não operarem em qualquer ponto porque isso não funciona, tá? A plaquinha, Rodrigo, o catalã, a plaquinha de compra era exatamente ali que a gente esperava a reação compradora do mercado nesse dia, no pregão de ontem, tá? De hoje, perdão, aliás, de ontem, então essa compra aqui é uma compra que a gente comentou aqui, é onde exatamente o mercado parou e deu uma bela revertida, então é onde a gente realmente tinha comentado que ia comprar, tá? Era ali que a gente ia atuar e atuou mesmo, deu bem certo, tá bom? Boa! O Everton tá perguntando. Boa! O Everton tá falando, os dois ou três pontos que a gente tem colocado têm ajudado bastante, essa é a ideia aí mesmo, tá, Everton? Boa! Quanto a isso, eu não tenho dúvida, mas eu sempre busco olhar os suportes de existência que vocês indicam e na maioria das vezes eu encontro ou até bate com o meu estudo. Excelente! Óbvio! Ah, uma coisa que eu não coloquei aqui, né? É importante, pessoal, ressaltar que os contratos, os relatórios que a gente manda, eles supõem algum entendimento de análise técnica operacional, ou seja, ele não é, se você não sabe nada de contrato, você vai conseguir operar, mas é interessante que vocês tenham conhecimento básico e é por isso que a gente vai abrir a sala de mini índice e mini dólar porque todo dia vai ter curso, tá? 20 minutos de curso, análise técnica, estrutura, pra que serve, como é que faz, como é que não faz, stop, pessoal, todo dia às 11h30 vai ter aula, tá? Mas é interessante que vocês abordem o nosso relatório já com algum conhecimento melhor, você vai usufruir mais dele, tá bom? Boa! O Marcos colocou aqui o que é um sólido rompimento. Pessoal, essa é a dúvida que a gente recebe aqui todo santo dia, agora a gente vai explicar. Vamos lá. Meus amigos, caros amigos da Rede Globo, eu vou pegar um exemplo aqui do gráfico, tá? Tá bom? Vamos lá. Olha lá, a gente tem uma resistência aqui, certo? Eu vou colocar essa resistência aqui nos 3733. Agora eu vou marcar o que que não é, ó, com a mãozinha, o que que não é um sólido rompimento. Pessoal, isso não é um sólido rompimento. Isso não é um sólido rompimento. Isso é um sólido rompimento. Ok? Pessoal, não existe regra básica. Tem trader, existe uma dúvida grande na análise técnica que é eu espero ou não fechar uma barra de rompimento. E o que que é ou não um sólido rompimento? Pessoal, a magnitude de rompimento, ele obviamente está atrelado à volatilidade que você está observando. Se você tem aí, uma volatilidade muito grande, uma barrinha minúscula, opa, eu vou colocar aqui, essa barrinha aqui não é um sólido rompimento. Olha lá. Está vendo? Imagina a resistência de 3733. Existem rompimentos falsos, ok? Existe um rompimento parcial. Isso não é um sólido rompimento. Isso deixa dúvidas se realmente vai estourar o patamar ou não. Isso não deixa dúvidas absolutas, absolutamente, que o patamar ele foi rompido. Óbvio que aqui não deu a sequência imediata, mas depois funcionou, tá bom? Mas qual que é a ideia? Vou dar outro exemplo de rompimento. Bora? Vamos lá. Vamos lá. E isso aqui não é um sólido rompimento, ok? Isso aqui é um sólido rompimento, ou seja, o que que é, em teoria, é um movimento que não te deixa dúvidas, que o negócio realmente estourou, que vai andar, que foi embora. Então, não tem regra pro que que é um sólido rompimento, não. Ele vai do seu entendimento. Existem dúvidas que esse negócio realmente estourou pra resistência ou suporte? Se existem dúvidas, provavelmente não é um sólido rompimento. E qual que é a ideia, pessoal, no mini índice, mini dólar? Ah, pessoal, não tá aqui, né? Perdão, 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 perdão. Eu cliquei e não foi. Tá aqui, tá aí, vamos lá. Eu cliquei e acabou não indo. Tá aqui, canal lateral, 3773, resistência bem expressiva aqui, né? Rompimentos falsos. Tivemos um bom exemplo isso daqui. tentativa de rompimento e um rompimento sólido. É isso aqui que é um rompimento sólido, tá? Eu não opero, eu não recomendo vocês operarem o rompimento. Pessoal, geralmente, no mini índice, mini dólar, é melhor você estar atrasado do que errado, ok? deixe estourar e vai partir para as compras ou comprem, mas aguardem pelo movimento. E como eu falei, ele é psicológico. Se existe dúvida que alguma coisa foi realmente superada, provavelmente ela não foi superada. Deixe estourar barras grandes, que é o chamado morobuso, né? Na análise técnica, são barras fortes onde os compradores realmente estão presentes. Você entende isso? e quanto mais volume ela tiver, melhor, tá vendo? Como eu falei, esse exemplo aqui não deu a decolada que esperava, mas depois ele funcionou, tá? Então, a ideia de rompimento sólido é interessante você observar barras muito grandes, né? Provavelmente esperar pelo fechamento da barra e volumes também acompanhando esse movimento, certo? Boa! Tá funcionando aí? Bora! Alguma dúvida em relação a sólido rompimento ou não? Isso aqui foi um sólido rompimento, essa barra aqui. Então, a ideia, pessoal, como a gente tá num gráfico de 30 minutos, quando você tem aqui a funilando ali pra um gráfico de 15, lembra que existem várias periodicidades, né? Aí, ó, aqui fica ainda mais claro de entender que algo foi rompido ou não. Aqui, vamos lá, péssimo rompimento, isso aqui não representaria um bom rompimento, a barra tá quase totalmente abaixo da linha de existência, aí aqui sim é um sólido rompimento, ok? Isso sim foi um bom rompimento, ou seja, espera, esteja atrasado porque depois o upside pode ser muito bom, você não precisa ter pressa, você teve ali 17 pontos no dólar, você não precisa sair correndo, não saiam correndo, a mesma coisa aqui em relação ao suporte, essa barrinha aqui, péssima, vamos imaginar que você tá aqui querendo operar um rompimento de suporte, barra michuruca, né? Ela tá na metade do suporte, ela não estourou, o que que é um bom rompimento de suporte? tá aqui, isso é um sólido rompimento de suporte, né? Uma barra fechou nas mínimas, provavelmente acompanhado de bom volume, não tem muito volume, por isso que talvez até foi no final do pregão, mas isso aqui é um sólido rompimento, né? Não isso aqui, ou seja, isso aqui abre muita dúvida, isso aqui não abre nenhuma dúvida, fechamento nas mínimas, foi embora, né? É a mesma coisa aqui, tá bom? Então, duas dicas, estejam atrasados, é melhor do que tá errado, e outra, aguardem por confirmação, não comprem rompimentos falsos, porque tem muito, muito rompimento falso no Ministro Melendor. Boa! Certo, Christian, você usa esses indicadores? Suporte à existência, né, Christian? Rompimento, só via suporte à existência, tá? Não tem outro jeito de você confirmar rompimento de nada se você não souber suporte à existência, tá bom? Vamos lá. André, boa pergunta do André, ele tá perguntando aqui se a seta de tendência nos relatórios, ela vale somente pra abertura? Provavelmente, mais na parte da abertura, porque hoje nós tivemos uma mudança completa de cenário. Pessoal, deu compra, deu venda, foi uma bagunça. Então, a sala, a nossa sala de operação lá vai ser aberta exatamente pra isso, pra atualizar o cenário ao longo do dia. O relatório da manhã, ele pressupõe um cenário, tá? Óbvio que se isso mudar, ele fica obsoleto. Então, a seta, a tendência vale realmente mais para a abertura e você tem que entender se aquilo tá, se o nosso call, ele tá se formalizando, se tá se concretizando ou não. Tá bom? O Daniel Braga, boa seta de tendência nos relatórios. Beleza. Pessoal, entenderam o que é um sólido rompimento? Perdão. Tá, tá, ficou mais claro aí pra vocês? Só pra lembrar, sólido rompimento, estejam atrasados, é melhor você estar atrasado do que tá errado, tá? E esperem por grandes barras, barras que fecham perto do fechamento, ou seja, não tenha dúvida do que alguma coisa realmente vai andar, certo? E olha, dá uma olhadinha ali nos volumes que também ajuda muito. Boa? Boa, 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 vamos finalizando aqui, mas vamos ver o que eu tinha aqui de PowerPoint só pra lembrar. Boa. E a última dica, pessoal, é funilando o trade. E aí que a gente vai fechar a nossa apresentação. Pessoal, imagina que você tem uma construção de cenários, lembra? Nossa, a lição de casa, ela é sempre feita em períodos longos. Como eu já falei, se você abrir um pregão e colocar um gráfico de dois minutos na sua tela nos últimos dois, três dias, provavelmente você vai ser aniquilado, ok? Essa é a minha visão, ok? Eu ponho as minhas opiniões realmente bem claras. Óbvio que existem exceções, mas a regra, provavelmente, se você é iniciante, abriu o pregão 9 e 1 e não olhou um gráfico de 30 a 1 hora em diário, você provavelmente vai ser aniquilado no mercado, ok? Então, os gráficos de 30 minutos e 1 hora, eles são feitos pra você entender o cenário. Mas, como eu já falei, os nossos relatórios, eles pressupõem que vocês entendam de um pouquinho de trade e um pouquinho de análise. Então, quando a gente manda você ir pro scalping, obviamente, você tem que ir afunilando aquele gráfico de 30 minutos e construir o seu case, a sua estratégia dentro do de 5 e do de 15, ok? Isso é algo bem comum dentro dos traders, tá? Então, o nosso call ele é desenvolvido no de 30, mas na maioria das vezes você vai operar, você vai ter que afunilar isso daí e operar nos gráficos de 5 a 15, porque os gatilhos são mais claros e os controles de risco, mais importante de tudo, são menores, ok? Então, se você tem uma tendência à reversão negativa, vou dar um exemplo, você detectou uma reversão negativa de mini dólar, legal, porra, vou sair partindo, tá vendo? O que que acontece? A gente teve um movimento de exaustão, pessoal, o contrato não conseguiu romper máximas e reverteu, isso é um claro movimento de exaustão, voltou pra baixo, reverteu, você não vai operar no de 30, você vai lá e começa a afunilar, começa a buscar os seus triggers, talvez não tenha um trigger imediato, mas olha só no de 15, como você teve dois grandes gatilhos fenomenais no pregão de hoje, mas pessoal, fenomenais, então pressupõe que vocês entendam um pouquinho ali de análise técnica e saiba que quando a gente fala de scalping, você vai partir pra gráficos mais curtos, certo? Você já construa ali o seu case em torno de gráficos mais curtos, por quê? Como eu já falei, os gatilhos são mais nítidos e outros, seu controle de risco é bem menor, tá bom? Então aí, tivemos bons gatilhos, boa tendência de baixa formada, não teve erro, tá? Certo? Vamos lá, Tiago, pessoal, a sala vai funcionar das 8h45 até as 11h30, 11h30, se o pregão possibilitar, a gente vai entrar em curso, tá? 8h30, 8h45, abre a sessão, a gente vai abrir o pregão, vai operar junto com vocês, 11h30 para, se o pregão deixar, se tiver bom, a gente vai continuar operando, vai continuar ajudando, se não, a gente para, encerra e faz um minicurso, tá bom? Marcos, como é que acessa a sala? Manda contatos para nós, a gente vai te colocar, por enquanto a gente está ali no Zap Zap, compartilhar, está aqui, manda, manda contato aqui, contato arroba bendorf ou no Zap, que você vai entrar para a sala, tá bom? Certo? Vamos lá, o Jacques está falando aqui, agora que estamos em níveis diferentes no índice, como analisar resistência se não temos histórico? Jacques, esse é um bom ponto, a resistência nesse ponto vai ser só interessante para você, buscar os seus alvos, porque a resistência ela só é importante quando você quer vender, e você vai vender no mercado de alta, tem um, talvez um conflito aí que na minha visão, a minha estratégia, tá? Se você está tão preocupado em resistência, é porque você está querendo vender, na verdade, você tem que estar procurando, procurando o suporte para você comprar, então, minha cabeça é outra, eu não estou nem a ir para resistência, quanto mais subir, estourar, for embora, melhor, eu não quero buscar pontos de venda, eu quero buscar suporte, então, a gente espera chegar no suporte e entra junto uma impressão positiva, então, não se preocupe muito com as existências em torno ali de estratégias compradoras, que elas são mais alvas do que pontos de gatilhos operacionais, tá bom? E outra, vai um pouquinho ali de estatística e regressão linear também, agora, a partir das máximas, entra regressão linear, e aí não temos tempo de falar de regressão linear agora, tá bom? Mas, a Marcos, seria essa a ideia, as próximas resistências, elas são feitas matematicamente, tá bom? Nada é na linha reta, a gente tem desvio padrão, temos uma estatística, óbvio, ajustada para a volatilidade, então, a gente ajusta a volta e faz um desvio padrão e é provavelmente ali que o contrato vai parar, tá bom? Carlos, copy, boa, Carlos, eu lembro de você esses dias, você mandou e-mail para a gente, não foi? Espero que você tenha vindo aí para a nossa sala. Média móvel, 20 períodos, tá bom? 20 e 50. Renato, já coloquei ali os contatos, manda, contato, arroba, b2.com.br, manda para a gente. Quando começa a sala, Everton, é para começar semana que vem. Target, boa, Jaques, Target mesmo, regressão linear, tá bom, meu amigo? Trading View tem regressão linear, tá bom? Eu vou mostrar isso para vocês que eu acho interessante. Vamos lá. Compartilhar. Tá aqui, regressão linear, meus amigos, isso aqui funciona, que é uma maravilha. olha só, olha só, nada oscila fora de um padrão matemático. O ser humano, as estrelas, o céu, a lua, a natureza, a gravidade, tudo, tudo, no mundo, é matemático, é cíclico, tem desvio padrão. Olha como funciona bem. Ok? Então, numa tendência de alta, Win, J, 2019, se você não tem pontos de referência para cima, você provavelmente vai ter que jogar regressões linear, e é lá que vai parar a brincadeira. Óbvio que nem, não é qualquer regressão linear, você provavelmente vai ter que ajustar, você provavelmente vai ter que entender, não é só jogar qualquer número ali, de períodos, tá bom? Mas é isso aí. Vamos lá. O Jax, Fibo, o Fibo é bom, dá para usar, é dentro de padrões matemáticos, pode usar Fibo sempre, eu não uso Fibo, eu prefiro regressão linear, que está um pouquinho alinhado, mas é parecido, mas não é a mesma coisa. Bom, Everton, Daniel, vamos acessar a sala via BRA? Sim. Sim. O que é TR? André Souza, explica o que é TR. Marcelo, qual o custo da análise? Zero. Se você operar junto com as nossas parcerias, e operar lá dentro. Não basta estar, tem que operar. Operou, levou. Entendeu? Boa. sim, tudo via Bluestar e via BR, as duas salas estão em conjunto, tá bom, pessoal? As duas mesas vão estar dentro da sala. Bluestar também, não tenham dúvidas, todos ali, Daniel Braga vai solucionar isso agora, lá. Boa. Aí, Daniel, tá vendo? Por isso que o chefe tem que participar, ele faz explicações muito melhores, Daniel. Ah, tape reading. André, eu não tenho minha especialidade em tape reading. não foi algo que eu, eu percebi na minha carreira, pra falar a verdade, eu devia conhecer um pouquinho mais, já tive oportunidade, mas como eu tenho muito, muita coisa pra fazer na mesa, eu não consigo me aprofundar do jeito que eu deveria no tape reading, então, a gente não utiliza muito essa estratégia, tá bom? Boa. Marcos, alguma dica aí de material, recurso pra estudar? Marcos, infelizmente não. Recurso pra estudar, eu vou falar que a gente vai colocar os nossos cursos agora, quase todos os dias, se o pregão possibilitar, na sala. Então, a gente vai falar de toda essa brincadeira aí, tá bom? Toro do bem, automatizar costas pra quem não tem tempo, excelente ideia, Fábio, vamos estruturar. Está no plano. Boa. Indica algum material de apoio para scalping. Na verdade, Renato, pra você se aprofundar ali, é interessante vocês estudarem análise técnica mesmo, e ter um negócio chamado screen time, tempo de tela, fica ali, faz o paper training, que é o seu, perdão, que são as operações virtuais, e você vai entendendo o seu afunilamento, quando que você vai pro gráfico, quando vai pro outro. Mas a gente vai ajudar isso na sala também. Boa. Sidclay Soares, qual a melhor plataforma pra quem está começando? Pessoal, quem está começando, não importa se você é iniciante ou avançado. Pessoal, se você vai fazer day trading, pegue uma plataforma boa, invistam na plataforma, porque isso pode ser a diferença aí de você ir pra frente ou não. Como eu falei, day trading não é um trabalho, você precisa de uma ferramenta boa. Então, isso pode acelerar o seu processo de aprendizagem, com gráficos mais rápidos, gráficos fáceis, boletas muito fáceis, ou seja, invistam nisso daí, tá bom? Vai dar pra acrescentar todo mundo no zap? Nivaldo, boa pergunta, porque eu acho que o nosso zap já está no limite. Não sei quanto tem, Daniel. Você pode responder. E houve hoje a possibilidade de abrir outra sala e o pessoal não tem, por enquanto, outra sala, tá bom? Marcos, explicitamente sobre a regressão linear, não conheço. eu vou procurar, mas eu não conheço. Boa. Pablo, vale a pena pegar o Profit Chart Pro pra quem está começando? Boa pergunta. Eu acho que não. Talvez... Depende, você está bem aí, está com um bom salário, vai em frente. mas eu acho que é bom sim, invistam aí na sua, na sua, nas suas ferramentas, que é algo, é, é, é o caminho pro seu sucesso financeiro, é a ferramenta, então, ela tem que ser boa. O Everton, o detetive virtual, a polícia virtual, pegou feio esses dias, hein, Daniel? Caramba, era o Sérgio Moro do WhatsApp. Pessoal, realmente, quem não opera e está usando os colos e está usando a sala, o Sérgio Moro entra lá e rapa todo mundo. Sid Clay, quais indicadores você usa? Vamos lá, primeiro de tudo, price action, gráfico, candlestick, tá? Estocástico, médias móveis e volume e regressão linear. Cinco, candles, price action, que é sempre o mais importante, médias móveis, estocástico, regressão linear e volume. Sid Clay, claro que eu posso dar minha opinião sobre robôs, existem vários robôs na BRI, na Bluestar, aproveitem, funcionam, é bom, ok? Óbvio que nem toda estratégia ela é ideal para qualquer momento, então você tem que ajustar os robôs, ajustar as estratégias dependendo do cenário. Tchau. O Jefferson está falando é possível enviar call para quem não tem tempo de acompanhar? Jefferson, minha opinião, sinceramente, se você não tem tempo de fazer day trading, não faça, não vai dar certo. O day trading, ele é, o pré-requisito dele é tempo para operar e para fazer aquela lição de casa que eu falei. Boa. Telegram, telegram. Pessoal, eu sou pau-mandado, quem decide essas coisas é o José, é o Daniel, se eles falarem que é telegram, eu vou no telegram, senão a gente fica no zap. Briguem com o Daniel ali que para mim está tudo bom. Aquele briefing do dólar de hoje, vamos lá e a gente encerra. para começar, vamos fazer uma lição de casa para amanhã e a gente encerra. Pessoal, o que a gente começa? Olhando, vamos lá. Senhores, o que a gente começa antes de operar o WDO? Eu vou para o dólar. Às vezes, eu vou muito até antes, eu vou lá no dólar index e saber que o dólar index está ali perto de um topinho. Dentro aqui, a gente já pode indicar, ver que o momentum está caindo, ele teve forças esses dias, o momentum segue para baixo, aí depois a gente vai rapidamente, óbvio, fazer isso bem rápido, tá pessoal? Hoje, nós tivemos um movimento muito forte, um parish candle, né? Os compradores tentaram empurrar, foram aniquilados, o momento é para baixo, obviamente, nós começamos o dia de amanhã, mais vendedores do que compradores. Se você abrir o pregão com cabeça de compra, meu amigo, você provavelmente já está ali colocando as fichas contra contra o seu favor, né? Assim, contra você mesmo. Óbvio, a gente vai ter um suporte aqui chegando na área de 3, 7, 10, né? 3, 7, 10 está aqui. Vamos lá. 3, 7, 9. Mesmo com esse bruta suporte aqui, pessoal, entendendo que a gente está avançando numa previdência, eu sou não muito comprador desse patamar. É ali que a lição de casa, ela começa a ser feita. Eu não sou fanático por compras nesse patamar. Eu sou mais fanático por vendas após os 3, 7, 10. Entendeu? E é por isso que eu não opero qualquer coisa a qualquer lugar. amanhã eu vou colocar sim, talvez uma possível estratégia aqui, mas vão existir enormes ressalvas. Ressalvas é o seguinte, pessoal, o fluxo é vendedor do dólar. Ai, caramba, de novo, não foi? Eu aperto aqui e não vai. Problema desse maledeto do YouTube. Vamos lá. Está aqui. Boa. Está aqui. Então, a gente vai ter um canal lateral para amanhã. Gráficos de uma hora, lembrando que eu coloquei ali no gráfico do dólar, pessoal, a gente tem um momentum ficando cada vez mais pesado, uma barra muito forte, o que a gente chama de bearish bar, algo que indica que os vendedores assumiram o mercado. Então, se você partir para o WDO animado para fazer compras, você provavelmente já está no vés errado ou com a cabeça errada. Então, a gente vai abrir o pregão de amanhã com o canal lateral, com o suporte nos 3, 7, 10, mas eu coloquei aqui, eu não sou, não vou morrer de amores por compras nesse patamar. No máximo, um scalping levíssimo, tá? Aqui, se os drivers não forem mudados. Ou seja, se a gente abrir o mercado, o mercado animado, lá fora, bolsa bombando, óbvio que vai depender da abertura. mas eu vou abrir com recomendação de cautela aqui e se o cenário for muito positivo local e externo, a gente elimina de vez qualquer tipo de compra aqui, tá bom? A gente vai procurar por um gatilho mais para cima, por quê? Para realmente se certificar que os compradores voltaram. Então, provavelmente, o melhor ponto de compra para amanhã é 3, 7, 5, 0. E aí, eu vou falar, pô, mas seu ponto é muito grande. Mas é exatamente isso o propósito, é para você evitar de operar numa mão errada, né? Então, se o ponto é longe, é para evitar a gente operar na mão contrária mesmo. Então, a gente abre o pregão de amanhã muito, muito animado com a possível venda, vamos lá, dos 3, 7, 3, 7, 10 para ir buscar lá as mínimas, entenderam? Ou, eu vou estar muito mais animado na venda de uma resistência de um leve pullback aqui nos 3, 7, 5, 0 para a gente continuar no possível canal de baixa. Então, dá para entender como que a gente abre, como é que faz a lição de casa? Então, essa é mais ou menos a ideia para amanhã. Se você jogar uma regressão linear, você vê que existe espaço para um pullback, obviamente, a gente vai ter pontos de suporte aqui, mas eu não sou animado aqui. Nós vamos ser mais animados com a ponta vendedora, nesses dois pontos aqui. É aqui que a gente realmente vai acelerar e é aqui que a gente realmente tem uma vantagem competitiva no mercado. Tá bom? A ideia é essa. Tá aí, eu vou até deixar para outro problema. Boa! Meus amigos, me perdoem pela tela, eu aperto aqui, não vai, a gente tem que refazer, fizemos, vou ficar por aqui, são nove horas, espero de coração ter ajudado aí nas suas operações, é um prazer estar aqui com vocês, espero poder ajudar, poder colaborar aí com os seus traders, as duas mesas, Blue Star BR estão à disposição, contem conosco, passem os seus feedbacks, ajudem a gente a entender o que vocês estão precisando, é sempre muito bom. Contatos, dê um like se você gostou, ajude a gente a passar esse conteúdo para frente para pessoas que possam aprender com ele também. Boa! E é isso, fico por aqui, bom descanso, boa noite, fiquem com Deus, até amanhã, boas operações, contem com a gente e hasta luego. Tchau, tchau! Tchau!